Eu vou deixar o senhor voltar aqui. 1, 2, 3, 4. Você vai lá, você vai lá, você vai lá. Você vai lá. O que você quer dizer é a ideia, eu vou pegar a outra lá. Arina, aonde está? Está a casa da vida, afara sua Arina. Eu vou fazer o que eu vou fazer. Ela está na sua parte. É isso, ela está na sua parte. O que está a casa de você? A espalha você vai se vai com a sua cabeça. Arina, você vai com o costume de bairro? O que é isso? O que é o que é que é? Traga-l mais em coache. Sá-l ajuns de novo. Mamá! Mácar, não sei gostar minha. I-am varr-se nístea pe el lui Iulia Pei Chisóare. Da.